Se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem Igual a você, eu apanhei mais de cem, pode vir que é de que eu estou fervendo Se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Pode vir que é de que eu estou fervendo Ah, quem vem que não tem Pode tirar seu time de campo, o meu coração é do tamanho de um trem Igual a você, eu apanhei mais de cem Pode vir que é de que eu estou fervendo Mas se você quer brigar e acha que com isto estou sofrendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Pode vir que é de que eu estou fervendo Pode vir que é de que eu estou fervendo Nem vem que é de que eu estou fervendo Se enganou, meu bem, pode vir que é de que eu estou fervendo Se acha que com isto estou sofrendo Estou fervendo Pode vir que é de que eu estou fervendo O que é de que eu estou fervendo